Mequiê, mequiê, família, daqui eu falo o Jota Privado. Atenção, eu o Jota Privado, TPA acusada de tentar manipular a resolução dos senadores americanos. Angela Bragança desvaloriza a resolução do Senado americano, dizendo que Angola não é província dos Estados Unidos da América. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não vai ajudar você, maniga. E a família, ontem nós fizemos sair aqui uma notícia que dá conta de que senadores americanos fizeram uma resolução, ou aprovaram uma resolução para tentar controlar a fraude em Angola. E nisso, a TPA, mano, eles tiveram a coragem de ir lá entrevistar os senadores e ainda tentaram manipular a sociedade angolana, dizer que é tudo fake e tudo falso. Eu tenho vergonha de ti, Ariana. Ariana, você, jornalista da televisão pública de Angola, residente dos Estados Unidos da América, tenho vergonha de si, tenho vergonha de si, a tentar manipular. Você mesmo que mora na diáspora, ainda bajulas assim o sistema? Ainda trazes notícia fake para nós? É desse jeito que você quer que o país avance, Ariana? É desse jeito que você... Ela é uma jornalista credenciada na Casa Branca. Credenciada na Casa Branca, mas ainda tem condições de vir a público trazer notícia falsa. Notícia que tentam manipular a sociedade angolana. Ariana, você mesmo. Tá, família? Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês, internauta, por favor, inscreva-se no canal, que é muito importante, família. Muito importante para nós. Ativa o sininho das notificações, partilha o vídeo, comenta, deixa like e dislike. É muito essencial para nós. Agora, você que está nos vendo a partir do Facebook, por favor, mano, partilha tanto esse vídeo para dar mais vergonha, para dar mais raiva no MPLA. Partilha tanto esse vídeo, comenta tanto esse vídeo para chegar até o i da primeira cadeira. E manda para a Ariana. Ariana, você é uma vergonha nacional, tá entendendo? É basicamente isso. Olha, como eu disse lá no comecinho do nosso vídeo, vocês não sabiam, ou já sabiam, vão ter que saber e ouvir de novo. É isto mesmo. TPA acusada de tentar manipular a resolução dos senadores americanos. E Angela Bragança, porque se não fosse verdade, a própria Angela Bragança não viria público tentar falar, tentar desvalorizar essa resolução do senado americano. Falando que Angola não é província dos Estados Unidos da América. Se não fosse verdade. Eles próprios se contradizem. Para quem não sabe quem é Angela Bragança, Angela Bragança é militante de proa do MPLA. Tá entendendo? E a família, então, sem mais bobas, sem mais longas, vamos aqui para a matéria. Olha, ontem nós trazemos essa notícia dizendo que americanos aprovam a resolução para tentar travar fraude eleitoral em Angola. Três senadores americanos do Partido Democrata introduziram um projeto de resolução apelando à realização de eleições livres, justas e pacíficas em Angola e pedindo ao governo americano que responsabilize qualquer entidade que subverta o processo eleitoral. Nisso, a TPA, não satisfeita, lançou esse vídeo aqui por intermédio dessa jovem jornalista residente dos Estados Unidos da América de nome a Ariana. Mano, vamos no Facebook dela meter bem ela. Estás a ver? Por favor, vamos no Facebook dela lhe meter bem. Tem que saber que não pode manipular o povo angolano. Vamos lá ouvir aqui o que ela falou, a entrevista dos próprios senadores a confirmarem. Vamos lá ouvir aqui a entrevista. Ok, vamos lá. Boa noite, Angola. Falo-vos a partir de Washington, D.C. Circulam nas redes sociais um post, supostamente, de Adalberto Costa Jr., que diz que o Senado americano aponta falta de democracia na preparação das eleições em Angola. A nossa equipa teve acesso a esta resolução no mesmo dia em que ela foi publicada e em nenhuma parte da referida resolução diz que há falta de democracia na preparação das eleições. Trata-se de uma falsa notícia, uma fake news que pode pôr em causa um processo de eleição que decorre de forma transparente. A nossa equipa conversou com os três senadores americanos que trabalharam na elaboração da referida resolução e eles mesmos desmentiram tal afirmação. Veja. Está circulando nas redes sociais um post, supostamente, de Adalberto Costa Jr., alegando que o Senado americano aponta falta de democracia na preparação das eleições em Angola. E para sustentar a sua alegação, o mesmo usou uma resolução que não tem nada a ver com tal afirmação. A nossa equipe em Washington, D.C., entrou em contato com os gabinetes dos três senadores americanos que trabalharam na elaboração da referida resolução e eles desmentiram tal afirmação. Assim como afirmou o senador Chris Holland, a referida resolução não aponta a falta de democracia na preparação das eleições. E ele mesmo ressaltou dizendo que a resolução é bem clara. Fomos igualmente ao encontro do senador de Maryland, Benjamin Carden, que também trabalhou na elaboração da resolução e o mesmo desmentiu as alegações que circulam nas redes sociais e esclareceu do que se trata a resolução. A resolução. Este é o Centro de Relações. Sim. Então você trabalha nesta resolução também, Fred? É isso verdade? É o que isso significa? Não, eu não acho que não. Não, nós estamos tentando colocar um espalhão para fazer progresso. Certo? Nós queremos garantir que a eleição seja democrática. Sim. O objetivo disso é colocar um foco nisso, que há uma oportunidade para Angola fazer progresso por ter uma eleição livre e livre e nós queremos garantir que isso seja o caso. E é isso que esta resolução é sobre, certo? É correto. Muito obrigada, senador. Bob Menendez é o presidente do Comitê de Relações Exteriores do Senado que chefiou a elaboração da referida resolução e aqui estão as suas declarações. A resolução para dizer ao povo de Angola que não há democracia na preparação das eleições. É isso que dizem... Não, ao contrário. A resolução é o que indica as aspirações de que haja uma eleição democrática dentro de Angola. que seja uma eleição aberta, livre e pacífica e que o governo de Angola assegure todos os elementos dessa eleição. É isso. Ok, agora está indo em New Jersey, é correto. Washington, D.C. Mário Vitória, Giovanni Costa, Nurit Pierce, Ariana Verás, para TPA. E a família, face a isso, é para várias entidades não ficaram satisfeitas. José Gama, entre outros, nós do Canal MS TV, fomos atrás para tentar saber da verdade. E nisso, o líder da UNITA e coordenador da Frente Patriótica Unida, Adalberto Costa Jr., acusou esta quarta-feira, dia 4 de agosto, a televisão pública de Angola de tentativa de manipulação à resolução do Congresso de Senadores dos Estados Unidos da América, cujo objetivo centra-se no desejo de transparência, justiça e liberdade eleitoral em Angola. Em uma nota de repúdio a que o MSTV teve acesso, Adalberto Costa Jr. disse, ironicamente, que a TPA estaria no seu melhor, numa altura em que os dados dos senadores dos americanos ainda estão disponíveis para consulta pública. Tentaram manipular a informação, editaram o vídeo, mas aí está a confirmação acerca da resolução de senadores americanos, disponível também no link, quem quiser, quem sabe ler inglês, e quem quiser, vou disponibilizar aqui o link na descrição, para o acesso direto à página oficial, onde podem encontrar toda a informação, denunciou Adalberto Costa Jr. de recordar que os senadores americanos pediram eleições livres, pacíficas e justas em Angola, tendo o presidente do Comitê das Relações Externas do Senado dos Estados Unidos da América, Bob Menendez, sido o primeiro subscritor da resolução em que apela as autoridades angolanas para assegurarem que as eleições do dia 24 de agosto sejam credíveis. Bob Menendez disse que, depois de décadas de governo autocrático e de má governação dos recursos do Estado por um homem e um partido, os angolanos merecem uma chance de institucionalizar a prática de escolher seus próprios líderes através de um processo livre e justo. texto é subscrito por mais dois senadores democratas que são Ben Cardin e Chris Van Hollen que preside o subcomitê do Senado de Relações Externas sobre a África e Política Global de Saúde. De acordo com Fredo House, Angola não é livre com o histórico de repressão das liberdades democráticas disse o senador Cardin que acrescentou que a mesma resolução apela ao governo de Angola para romper com o seu histórico de repressão e realizar eleições livres, justas e pacíficas. A prosa sublinha ainda que Angola apesar das várias eleições irregulares é considerado um país não livre pela Fredo House devido a abusos cometidos pelo partido dominante o MPLA no sentido de controlar as instituições do Estado para poder controlar o processo político e limitar a liberdade de expressão. O senador Van Hollen por seu lado considera que Angola é governada por um partido desde a sua independência e as próximas eleições já estão marcadas por tentativas de silenciar e intimidar os partidos da oposição. O mesmo foi e disse abre aspas Exortamos todas as partes envolvidas a agir no melhor interesse do povo de Angola e de dar a todos os angolanos a oportunidade de finalmente ter as suas vozes escutadas através de um processo democrático livre e justo e credível acrescentou Van Hollen de salientar que os três senadores foram eleitos pelo partido democrata de Bob Menendez que representa o Estado de Nova Jersey enquanto Ben Cardi e Chris Van Hollen foram eleitos pelo Estado de Maryland. Estes três membros do Senado do Congresso dos Estados Unidos da América notam ainda que os grandes mídias em Angola são controlados altamente e influenciados pelo Executivo e que os jornalistas independentes enfrentam pressões sérias enquanto os partidos da oposição são sujeitos a interferências burocráticas. Finalmente a resolução exorta que o governo dos Estados Unidos da América responsabilizar os quadros angolanos por quaisquer tentativas de sobreversão do processo e faz essa situação toda a militante do MPLA de nome Angela Bragança veio a público desvalorizar a resolução do Senado americano dizendo que Angola não é província dos Estados Unidos da América a mesma foi e disse meus camaradas sinceramente quando vejo o tempo que perdemos com essas posições dos americanos e tantos outros interrogo-me foram eles que nos deram a independência a defesa da nossa soberania e da nossa integridade territorial a paz efetiva o apoio à reconstrução nacional etc etc via dias que batemos palma com o que disse o embaixador americano não tenhamos ilusões porque a nossa história mostra quem teve de se debater para que tudo o que acima me referi e o que o nosso povo teve de suportar e quem sempre esteve ao nosso lado de que lado estiveram esses moralistas a resposta é esta foquemos-nos no nosso trabalho de mobilização e organizar a nossa participação ordeira atenta e assertiva no processo mobilizar os cabos eleitorais formar os delegados de lista e intensificar o trabalho porta a porta cerrar fileiras em torno da nossa bandeira e do nosso candidato comandante ao camarada João Lourenço ao adversário nenhum palmo terra trabalhando para que todo o espaço nacional acredita nas nossas posições nos nossos argumentos e nas nossas políticas divulguemos o nosso programa e o manifesto eleitoral onde estão as nossas propostas para continuidade no próximo mandato para que precisamos da vitória expressiva do nosso partido e do nosso candidato fonte como é que fala aqui então família é basicamente isso vamos trazer vamos falar vamos passar o dia inteiro a falar dessa matéria para tentar esclarecer isso tá entendendo e a resolução existe sim porque se não existisse a propabilidade do MPL não viria público tentar dar o seu manifesto ok família o vídeo de hoje foi esse já se inscreva no canal ativa as notificações partilha o vídeo comentem porque isso também é notícia você não sabe saber para nós então é notícia a nossa campanha para aprender a família para aprender a família continua os nossos contextos para parceria divulgação e denúncia estão na descrição do nosso vídeo que esteja bem aqui é muito importante até o próximo vídeo MSTV a TV que chega até você a TV que não bajula essa maniga